Para evitar acidentes, uma das ações da polícia é fiscalizar veículos e condutores. Na BR-259, em Governador Valadares, um homem de 53 anos que dirigiu um veículo, foi abordado pelos policiais. No momento da fiscalização, os militares perceberam que o motorista estava com sintomas de embriaguez, configurando, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, crime de trânsito. O sargento Rinaldo Rezende, ele estava nessa ocorrência e vai contar o que aconteceu lá. Põe ele para falar, Jarão. Nós estávamos fazendo a operação rota segura, que é justamente voltada para coibir condutores embriagados na direção de veículo. Então, o cidadão foi abordado no posto Suí, estava sentindo o Governador Valadares, e ao realizar a abordagem, nós detectamos que ele estava com alguns sintomas de embriaguez. Sendo convidado a fazer o teste com o etilômetro, e feito o teste, foi detectado 0,71 miligramas de álcool por litro de alveolar. Então, ele foi conduzido, preso aqui à delegacia. E aí E aí E aí